Música Destaques da próxima sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Os ministros julgam recurso contra a decisão do STF, que autorizou a terceirização de serviços em todas as atividades do processo produtivo. Outro destaque é uma ação contra a possibilidade de cancelamento de registro de fabricantes de cigarros por inadimplência de tributos. Os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal você confere ao vivo no Direto do Plenário, quartas e quintas-feiras, a partir das duas da tarde, aqui na TV Justiça.